Amiga, você me desculpa, mas eu perdi a sua caneta. Ah, eu não acredito, Stephanie. Minha mãe vai me matar, eu falei pra você cuidar. Eu te odeio, eu não quero mais falar com você, sua bruxa. Nossa, sua grossa, eu tô de mal com você. Então, perfeito. Ótimo. É, amiga, você me desculpa. Desculpa, amiga, vamos no banheiro comigo? Vamos, então. Amor, amor, você tem mierda nessa sua cabeça? Oi? Isso tudo por causa que eu peguei a sua caneta? Que caneta o quê, tio? Não tô nem aí pra careta, não. Eu vi você de popinho com o meu macho, tá ligado? Ó, cara, vem cá, vai cedo e eu vou deixar essa careca. Eu vou raspar o seu cabelo na giletada. Hello? Eu fui perguntar o negócio da prova pra ele. E não adianta ligar não, tio. Eu te conheço, você é piranha de esgoto, ratazana, baixa da sarjeta. É assim, então não quero mais a sua amizade. Agora se prepara que eu vou dar isso pra ele de verdade, querida. Tenta a sorte, buchuda, Tonhão do Agrião.